Ou seja, integral de x ao cubo de x de 0 até 3. Então, essa é uma integral definida. Eu defino onde começa a minha integral e onde termina. Ela começa em 0 e termina em 3. Essas integrais que estão na nossa tabela aqui, elas são integrais indefinidas. Eu não determinei onde começa e onde termina. Eu não determinei. Então, o resultado dessa integral é uma função. Olha lá, tem alguma coisa elevada a x. Sempre somado com uma constante. Sempre somado com um c ou um k, se eu não transformar. C ou k. A letra não importa, mas essa letra vai corresponder a uma constante. Então, ali, integrais indefinidas. Aqui, integral definida. Como que eu resolvo uma integral definida? Eu começo com uma indefinida. Começo com uma indefinida. Qual a integral de x elevado a um número? Ali é o número 3. Eu olho nessa tabela. Qual que ele se parece? Com esse aqui. x elevado a n. N é um número. Desde que esse número seja diferente de menos 1. Essa é a fórmula aqui. Ah, show. Aqui é x elevado a um número? É. É diferente de menos 1? É. Qual o resultado dessa integral? É x elevado a um número mais 1. Quanto que é 3 mais 1? 4. Dividido por esse mesmo número mais 1. Que também vai ser 4. E aí você vai fazer o seguinte. Você vai pôr um conchete aqui. E vai dizer, olha, mas essa integral vai de 0 até 4. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai substituir o número de cima, que a gente chama de limite superior, em todo lugar que tem x. Todo lugar que tem minha variável. Então é 4 elevado a 4 sobre 4. Vai colocar um sinal de negativo, menos, e substituir o limite inferior, 0 elevado a 4 sobre 4. Você vai substituir o de cima em todo lugar que tem x. Eu falei que é em algum lugar que tem x? Não. Falei todo. Ali só tem um lugar. Mas poderia ter vários. Tá bom? Eu vou fazer um próximo com outros lugares. Certo? Menos, coloco o sinal de negativo e coloco o limite inferior em todo lugar que tem x também. Professor, por que daquele sinal de negativo? Dia 19 de novembro eu provo pra você. Hoje a gente só vai resolver exercício. Então você esteja aqui dia 19 de novembro, às 14h14, pra você não fazer as coisas sem saber o porquê. Tudo tem um porquê na matemática. Aquele sinal de negativo ali tem um porquê. Eu substituí o limite de cima em todo lugar que tem x, tem um porquê também. E eu substituí o de baixo em todo lugar que tem x, também tem um porquê. Então não faça as coisas só pra fazer. Ela tem um motivo. Na matemática tudo tem motivo, meu querido. Tudo. Absolutamente tudo. Não tem nada que foi tirado da cartola. Nada. Nada. Então vamos lá. Zero elevado a quarta, zero. Dividido por 4, zero. Então isso aqui dá zero. 4 elevado a quarta dividido por 4, dá 4 elevado a terceira, né? Divisão de potência de mesma base e mantém a base e subtrai os expoentes. 4 elevado a terceira. 4 vezes 4 dá 6. Vezes 4 dá 64. Este é o resultado desta integral. Uma salva de palmas pra você. Não percam esta oportunidade, pessoal. O professor Denis é o mago dos magos na matemática. Valeu, Ricardão. Valeu. Muito obrigado. O limite superior é 3. Oh! Come bola, come bola. Oh, Cacilda. É 3 aqui, ó. Desculpa. É 3, ó. É esse 3 aqui, ó. Então aqui é 3, certo? Aqui é 3 elevado a 4. Come bola. 3 elevado... 3 elevado a quarta dividido por 4. Oh, Cacilda. Não tem nada a ver de 64, ó. Então já mudou a história. Desculpa. Desculpa. Ok. Vamos finalizar, então. 3 elevado a quarta. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Então dá 81 dividido por 4. Agora sim, uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito obrigado ao Paulo Fragoso, que observou a minha comida de bola ali, logo no primeiro exercício. Então, ó. Subscritu o limite superior em todo lugar que tem x. Subscritu o 3, onde tem x. 3 à quarta dividido por 4. Menos. Subscritu o limite inferior em todo lugar que tem x. Subscritu o 0 em todo lugar que tem x. 0 à quarta sobre 4. 3 à quarta dá 81. 81 dividido por 4. 83 dividido por 4. �ry. Obrigado. Obrigado.